Oi bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando a primeira quinta misteriosa do ano E antes de começar, já aproveita e se inscreve no canal aqui embaixo Se você ainda não tá inscrito pra não perder nenhum vídeo novo Porque tem vídeo novo toda semana Não esquece do like também no comecinho do vídeo Que me ajuda muito na divulgação Então já deixa o like pra mim E vai conferir a apelite completa do quinta aqui na descrição Com todos os casos que eu já contei Que são muitos Então vão lá maratonar E também aproveita pra me seguir nas redes sociais Que eu vou deixar aqui na tela pra vocês Me acompanhem por lá Mas antes de começar o caso de hoje Eu quero dar uma dica pra vocês Que eu sei que vocês vão amar Porque vocês, assim como eu, também amam séries policiais Séries de investigação, de casos Em janeiro, na semana do dia 9 As séries de maior sucesso do Universal TV Estão de volta com episódios inéditos Nos inspirar e emocionar através de grandes histórias E personagens desses grandes sucessos do canal Então eu vou contar pra vocês toda a programação Pra vocês não perderem Nas segundas temos as Segundas de Chicago Com exibição de Chicago Med, Chicago Fire e Chicago PD Na sequência Chicago Med acompanha a narrativa emocional do caos Do dia a dia no hospital mais agitado da cidade E segue a principal equipe médica de Chicago Que salva vidas Enquanto navega em seus relacionamentos interpessoais únicos Chicago Fire se desenvolve no acompanhamento do dia a dia Da vida dos heróis Que arriscam suas vidas em sua nobre profissão Para os bombeiros e paramédicos do 51º Corpo de Bombeiros de Chicago Não há nenhuma outra tarefa tão estressante e perigosa Ainda que recompensante e emocionante quanto a sua própria E Chicago PD completa o trio A série é um drama policial fascinante sobre os homens e mulheres do Distrito 21 Do Departamento de Polícia de Chicago Que colocam tudo em risco para servir e proteger sua comunidade E todas as terças a partir do dia 10 de janeiro Temos as Terças da Lei Com Law & Order e Law & Order SVU Na série Law & Order SVU Investiga os crimes especiais Principalmente de caráter sexual Seguindo os passos da detetive Olivia Benson Interpretada por Mariska Hargitay Com sabedoria a equipe precisa ao mesmo tempo Balancear os efeitos das investigações em suas vidas pessoais Essa é a série mais longa da TV americana Com a mesma protagonista desde o primeiro episódio E muitos dos episódios são baseados em crimes reais A série Law & Order voltou para um revival Depois de 12 anos de yato E a série original voltou mais atual que nunca Trazendo tanto novos personagens Quanto os clássicos Que tornaram essa série uma das mais aclamadas da história Indicada a mais de 50 prêmios Emmy Ela voltou ao Brasil em outubro do ano passado E agora retorna para uma nova temporada inédita E nas quintas a partir do dia 12 Vocês vão poder acompanhar os times do FBI A Polícia Federal dos Estados Unidos No Noite FBI A série FBI acompanha um grupo de agentes especiais Da filial do FBI em Nova York Os quais usam todos os seus talentos e experiência Para garantir a proteção da cidade e do país Os membros dessa unidade de elite Lutam contra o terrorismo O crime organizado E a contra-espionagem Em FBI International Um spin-off do FBI Acompanhamos as missões de agentes de elite Da equipe do FBI Com sede em Budapeste Encarregados de localizar e neutralizar ameaças Contra os interesses americanos Fora do país A equipe segue a liderança de Scott Forrester Um profissional conhecido por ser duro na queda A série FBI Most Wanted Também derivada de FBI Acompanha o trabalho do departamento Encarregado de rastrear e capturar Os criminosos notórios Da lista dos mais procurados do FBI Com casos mais pesados Já a série Blue Bloods É um drama policial Que acompanha a família Regan De Nova York Dedicada à lei O avô Henry Regan É comissário aposentado O pai Frank Interpretado pelo Tom Selleck É o atual comissário O filho mais velho Danny É detetivo de crimes especiais E tem abordagens Controvérsias Em interrogatórios E a única filha É a Erin Promotora de justiça O filho mais novo É o Jamie E é um recruta da polícia E a partir do dia 13 de janeiro A série passa a ser exibida No horário nobre do canal Às sextas-feiras Então pra vocês Que assim como eu São fãs da investigação Vocês vão ter episódios novos Das suas séries favoritas Toda semana Então não percam As séries do Universal TV De acordo com os dias da semana Em que elas são exibidas Segundas de Chicago Terças da lei Quintas com noite FBI E sexta com Blue Bloods No UTV Não percam Vou deixar pra vocês A programação aqui na descrição Pra vocês assistirem Todos os episódios novos E agora bora começar O caso de hoje David Albert Lanson Nasceu no dia 29 de novembro De 1902 Em Cupertino No condado de Santa Clara Califórnia Nos Estados Unidos Filho de Albert Byglo Lanson E Ellie Genevieve Lanson O David frequentou A Palo Alto High School Onde foi um dos principais diretores E escritores do campus Além de ter sido presidente Do corpo estudantil da escola Depois de sua formatura No ensino médio David se tornou Gerente de vendas Da Stanford University Press Ele se graduou Na Universidade de Stanford Em 1925 E se interessou Pelo mundo da leitura E atuação E ele se casou Com a Aline Warden Thorpe Que nasceu no dia 23 de abril De 1904 Em Barton County, Missouri Eles se casaram Em 1928 A Aline foi editora Do The Stanford Daily E fez um mestrado Em jornalismo em Stanford Ela também editou A sessão feminina Do Daily Quando era graduada E após uma passagem Com uma editora assistente Na Stanford Illustrated Review Ela trabalhou Como secretária executiva O casal tinha um casamento feliz Eles viviam Em uma casa No campus de Stanford E tiveram uma filha Juntos Que nasceu em 1931 Chamada Aline Genevieve Lanson Mas o apelido dela Era Jenny No Memorial Day De 1933 A governanta do casal Estava de folga E eles tinham deixado A filha na casa da avó Então o casal Estava com a casa Só para eles Por volta das 9 horas Da manhã Daquele dia O David Estava no quintal Da casa Limpando o quintal Juntando as folhas Ele estava fazendo uma fogueira E era um dia bem quente Então ele estava sem camisa E ele estava conversando Com o vizinho dele Uma hora depois Às 10 da manhã A Julia Place Que era uma corretora de imóveis Chega no local E ela tinha levado Um casal com ela Porque o casal Estava procurando Uma casa Para alugar no verão E eles alugariam A casa deles no verão Então ficou combinado Que ela iria até lá E ela bateu na porta Só que ninguém atendeu Então ela decide ir Para a parte de trás Da casa Ela encontra o David lá Ele estava sem camisa Com uma enxada na mão E aí ele pede para ela Voltar para a entrada Da casa Para a porta da frente Que ele vai Entrar na casa Ver se a esposa dele Estava tomando banho Ou não Então a Julia pega os clientes Voltam para a porta da frente E ficam aguardando O David entra na casa Se passam alguns minutos E eles escutam um grito Bem estranho E de repente ele desce Abre a porta Agora ele estava com uma camisa Toda ensanguentada E ele estava chorando Dizendo que a esposa dele Havia sido assassinada E a Julia se lembra De ele olhar para ela E falar Chame a polícia E encontre o assassino A primeira pessoa da vizinhança A chegar na casa Foi a senhora Buffard Brown Ela disse que se lembra De chegar e entrar E ver o David Ajoelhado no banheiro Com a cabeça da esposa No colo Chorando, histérico E aí ela achou Que era melhor Que ele saísse do lugar E fosse para outra sala Então ela fala Que tentou colocar ele Em outra sala Ele estava meio cambaleando Que ele desmaiou E que quando ela conseguiu Tirar ele do banheiro Ela começou a limpar o banheiro E aí quando a polícia Chegou no local Pelo menos seis vizinhos Já tinham entrado E saído da casa Do banheiro Mexido nas coisas O banheiro era bem pequeno Não tinha nem 7 metros quadrados Então essas pessoas Moveram as evidências Deixaram rastros de sangue Por toda a casa Estava uma bagunça Fora que uma das vizinhas Começou a limpar as coisas Também como eu falei para vocês E aí mexeram em tudo Coisas que não deveriam ser mexidas Porque era uma cena do crime No meio disso tudo A Julia decide ligar Para a irmã do David A Margaret Porque ela era médica Quando os policiais De Palo Alto chegaram Eles encontraram O corpo da Lynn Debruçado sobre a banheira Então a banheira estava cheia Ela estava nua E ela tinha dois pequenos Ferimentos na cabeça E um maior Esses ferimentos eram na parte De trás da cabeça E pareciam pequenos cortes Então tinha sangue Respingado nas paredes E uma poça de sangue no chão O xerife William Emig Chegou rapidamente no local E cerca de uma hora depois Ele declarou que aquilo Se tratava de um assassinato E segundo o investigador Chefe do caso Howard Buffington De acordo com as manchas De sangue que ele encontrou Na casa Ele deduziu Que o David era o culpado E como eles também Não tinham encontrado nenhum sinal De que a casa Havia sido invadida Por uma terceira pessoa Eles decidiram levar o David Para a interrogatória O xerife acreditava Que o David Era o único Que teria os meios E a oportunidade Para cometer o crime Mas o David Parecia atordoado Pela tristeza E pela confusão Do momento E aí ele começa A dar a versão dele Para a polícia Então ele contou Que a moça Que trabalhava para ele Estava de férias E que eles decidiram Levar a filha deles A Jenny Para a casa dos avós Ele disse que Na noite anterior Eles tinham saído A noite Para jogar a bridge E tinham voltado para casa Por volta das 11 horas Ele disse que a Aline Falou para ele Que ela não estava Se sentindo muito bem E sempre que ela estava Meio mal Ele ia dormir No quarto dos fundos Então foi o que ele fez Naquele dia Ele disse que Por volta das 4 da manhã Ela gritou Chamando pelo marido Ele foi até lá E levou uma sopa de tomate Com um sunduíte de queijo Para ela Ele também disse Que para fazer ela Se sentir melhor Ele fez uma massagem Nas costas dela Depois ele deixou ela No quarto E foi para o outro quarto Dormir Ele acordou por volta Das 6 horas da manhã Tomou o café da manhã E foi trabalhar no quintal Ele conta que ele voltou Para dentro da casa Por volta das 9 horas Para acordar a Aline Ele disse que ele preparou Um banho de banheira Para ela E também preparou O café da manhã dela Que ele levou em uma bandeja Depois disso Ele voltou a trabalhar no quintal E ficou lá Até a Julia chegar na casa Com os clientes E ele disse que Ele estava com a blusa suja de sangue Porque ele tentou reanimar a esposa A polícia revistou o quintal E revistou aquela pilha de folhas Que ele estava queimando E lá eles encontraram Um cano de metal Que media 30 centímetros Testes realizados no objeto Identificaram a presença De sangue E também eles tinham encontrado Umas manchas Que pareciam ser sangue Na varanda Dos fundos da casa Já na varanda Da frente da casa Não havia nenhuma mancha De sangue E se um intruso Tivesse entrado na casa Ele teria que usar Essa varanda Para conseguir sair da casa Então Para os investigadores Estava claro Que o David Era o culpado Eles precisavam entender Qual teria sido A motivação do crime E para os jornais locais O caso era Um prato cheio Então a vítima Era jovem Bonita Com uma morte misteriosa E um suspeito Muito improvável E tudo isso No campus Da Universidade de Stanford O David foi mantido Como suspeito Em San Jose E aí A empresa estava em cima Do caso Cobrindo tudo Sobre o caso E ao mesmo tempo Estava acontecendo Um outro caso Do outro lado do país Que era o sequestro Do bebê Lindenberg Em 1933 Então Estavam falando muito Sobre esse caso Que inclusive Eu contei para vocês Tem algumas semanas Tem pouco tempo Vou deixar Aqui em cima Para quem não viu Eu contei esse caso E na época Como ninguém tinha sido preso Pelo caso Do bebê Lindenberg As manchetes Eram extremamente Sensacionalistas Então os jornais Estavam vendendo muito Só com especulação E aí Quando o caso do David Aconteceu Os jornais pensavam Que iam conseguir O mesmo feito No caso dele E haviam muitos boatos Um deles era De que o David Estava traindo a esposa Com a empregada da casa Que se chamava Doris Roberts E ela estava grávida Ela era bem jovem Então suspeitava-se Que o pai do bebê Fosse o David Então Passam alguns meses O bebê nasce Eles fazem testes Com o cabelo do bebê E descobrem Que não era o David Era assim O noivo da Doris Que era o pai Inclusive a Doris Falou sobre o relacionamento Dos seus chefes Ela dizia que O casal era muito amoroso Que parecia muito feliz E tal E aí a polícia Conseguiu o diário Da Aline Eles começaram A ler o diário dela Para ver se tinha Alguma coisa Que indicasse Algum tipo de conflito No casamento deles E não encontraram nada Só que aí Uma outra empregada Que era uma empregada Substituta Que também Trabalhava na casa Dos Lanson Deu a versão dela Que era completamente Diferente O nome dela Era Clara Malwitz E ela disse Que estava na hora De alguém falar a verdade Ela disse Que acreditava Que alguém Tinha assustado A Doris Para que ela Não falasse nada Segundo a Clara O temperamento Do David Não era fácil Ela disse Que a Lynn Tinha muito medo Do marido E que ela estava Com a saúde Bem debilitada No dia 15 de julho Aconteceu uma audiência Preliminar Que foi filmada E transmitida Durante 3 dias Então o caso Estava tendo Muita atenção Da mídia A rua que ficava A casa dos Lanson Teve que ser fechada Pela polícia Porque as pessoas Ficavam indo lá O tempo todo Não só os jornalistas Mas pessoas curiosas Também Então tiveram que fechar A rua E os jornais Publicavam notícias Todos os dias Sobre o caso E eram notícias Assim com boatos Especulações E também evidências Quando tinham novas evidências Do caso Também saiam nos jornais Então assim Como não tinha Nenhum outro suspeito Estava todo mundo Acreditando que o David Tinha cometido crime A imprensa Estava tentando Descobrir um motivo Então eles começaram A ir atrás De pessoas Vizinhos Conhecidos Amigos Do David Para tentar descobrir Alguma coisa Para tentar descobrir Como ele era Então basicamente Pessoas que conviviam Com o casal Então quando eles Perguntavam para vizinhos Amigos Sobre a relação Alguns diziam Que eles conseguiam Sentir um tipo De tensão Entre os dois Enquanto outros Diziam que Eles pareciam Ser felizes E parecia Ter uma relação Boa e amorosa Tem uma teoria Que foi criada E que falaram Muito sobre Essa teoria Que era De que o David Na noite anterior Teria brigado Com a Aline Porque ele queria Ter relações Sexuais Ela não queria Dizendo que estava Menstruada E o David Teria descoberto Que ela tinha mentido Para ele Porque na manhã Seguinte Ele encontrou Um absorvente No lixo Do banheiro Só que Esse absorvente Estava limpo E aí Outra teoria Levantada Era de que Ele matou A esposa Porque ela descobriu Que ele era infiel Então Teve aquela Teoria Aquele boato Que eu falei Para vocês Que acreditavam Que ele tinha Um caso Com a empregada Mas aí Ela estava grávida E se provou Que o bebê Era do noivo Dela Do marido Dela E aí Tinha Uma outra Teoria Sobre Ele ter Um caso Com outra Mulher Essa mulher Era Sarah Kelly Ela era Divorciada Ela era Loira Eles tinham Se conhecido Já há muito Tempo Dez anos Antes Quando eles Trabalharam Juntos Em um Jornal Só que Aí Ela casou Com um Homem E ele Casou Com a Aline Só que Aí Eles se Reencontraram Por acaso No Sacramento Union Que era Onde Ela trabalhava E ele Fez Algumas Reuniões Por lá Em 1932 Ou seja No ano Anterior Porque o caso Aconteceu Em 1933 E aí Durante a Investigação A polícia Encontrou Alguns Poemas De amor Que a Sarah Tinha escrito E eles Estavam Dentro Da gaveta Do David Só que Esses poemas Ela tinha Mandado Para ele Para serem Publicados E não Que fossem Endereçados A ele Porém Sabe-se Que ele Enviou Flores Para ela Em cinco Ocasiões Diferentes Porque Todas as Vezes A conta Chegou No endereço Da casa Dele Tanto O promotor Distrital Fred Thomas Quanto O xerife William Emig Pintaram A imagem Do David Para a Imprensa Com A imagem De uma Pessoa Desonesta Afirmando Que segundo Testemunho Médico Era impossível Que a morte Da Lina Tenha sido Acidental Para reforçar O caso A promotoria Contratou O doutor E o Henrich O principal Criminologista Da época Sempre que Podiam O promotor E o xerife Estavam Nos holofotes Da mídia Eles deixavam Explícito Que para eles Era muito Claro Que a Lina Havia sido Assassinada E seu assassino Era David A defesa Se agarrou Nas testemunhas Doris Roberts A empregada E Sarah Kelly A possível amante Que não gostavam Dos holofotes Mas elas poderiam Neutralizar Os ataques Que a promotoria Estava fazendo Em relação Ao caráter Do David Porém A Clara Que era Empregada Substituta Que não tinha Boas opiniões Sobre o David Gostava Bastante Dos holofotes Gostava Havia diversos Questionamentos Ao redor Do caso Um deles Era a dúvida Em relação A como David Teria agido Se ele tivesse Matado A esposa Antes das Nove horas Da manhã Daquele dia Como ele Estaria Tão Relaxado E calmo Conversando Com o vizinho Minuto Depois E aí Conforme O caso Ia avançando Uma reviravolta Aconteceu O Dr. Henrich Examinou A cena Do crime E constatou Que na verdade A morte Da Lini Foi sim Um acidente Dessa forma Ele abandonou A promotoria E se juntou 1933 E todos Os jurados Desse julgamento Foram selecionados De Santa Clara Uma área rural Então a promotoria Argumentou Que a motivação Do David Para cometer O crime Seria sexual Porque ele Estava tendo Um caso Com uma mulher Divorciada E loira Então eles Estavam provavelmente Se referindo A Sarah E que ele Estava muito Frustrado Sexualmente No casamento Dele E algumas Testemunhas Também relataram Que a Lini Tinha alguns Problemas de saúde Então ela ficava Doente Com certa Frequência O próprio David Disse que no dia Anterior A morte dela Ela não Estava se sentindo Bem Estava com dor De estômago E que ele Tinha ido dormir Em outro quarto Por conta disso Já a promotoria Argumentou Que na verdade Eles estavam Dormindo em quartos Separados Porque eles Estavam tendo Problemas conjugais E que o David Estava muito irritado Por conta disso Então a teoria Criada pela promotoria Foi que naquela manhã O David E a Lini Tiveram uma discussão Enquanto ela Estava no banheiro Ele acabou Assassinando a esposa Usando aquele Cano de metal Depois ele Foi para o jardim Da casa Onde ele Conversou Com o vizinho E começou A limpar O jardim E juntar As folhas E tal Porque naquele Momento Ele estava Se livrando Da arma Do crime Ainda Segundo a promotoria A calma Do David Antes De ele Ter encontrado O corpo No caso E depois Aquela histeria Que ele apresentou Depois de encontrar O corpo Seriam explicados Por conta Das aulas De atuação Que ele teve No colégio E na faculdade Já o principal Argumento Da defesa Era de que Aline Tinha escorregado Ao sair da banheira E batido a nuca Na pia de porcelana Do banheiro O banheiro Era bem pequeno E que ela Acabou morrendo Por conta Dessa batida Uma das grandes Discussões Do julgamento Entre os especialistas Presentes Era se Tinha sido Uma morte acidental Ou se tinha sido Um assassinato O chefe Do departamento Da anatomia Da faculdade De medicina De stanford Dr. Mayer Estava testemunhando Para a promotoria E afirmou Que os ferimentos Na parte de trás Da cabeça Da Lynn Só poderiam Ter sido Causados Por quatro Golpes Separados Além dele Outras testemunhas Da acusação Afirmaram Que a morte Delas Só poderia Ter sido Um assassinato O principal Especialista Da defesa Era o famoso Criminologista Dr. Henry Que como eu falei Para vocês Inicialmente Tinha sido Contratado Pela promotoria Mas depois De suas pesquisas Ele disse Que percebeu Que o David Era inocente Então ele Foi para o lado Da defesa Ele refutou As alegações Da promotoria Sobre o sangue No cano Mas foi impedido De testemunhar Que a morte Da Lynn Foi uma queda Acidental Na banheira O juiz Impediu Porque ele Decidiu Que essa Evidência Havia sido Baseada Em experimentos Que não Eram válidos Do ponto De vista Científico E mesmo Que a Suposta Amante Do David Tenha sido Usada Amplamente Pela promotoria Ela não Foi chamada Para depor Nesse julgamento E a defesa Do caso Também não Conseguiu Trazer Ela Para refutar Aquelas Alegações De infidelidade Do David Do caso Entre os dois O promotor Do caso Utilizou uma tática De apelação De emoção Para com o júri Então ele provocou Alguns conflitos De classe Entre o júri Que era em sua Grande maioria De origem rural Enquanto o réu Era um homem Que teve muita educação E tinha estudado Em Stanford E também O promotor Fez questão De exibir Algumas fotos Do corpo Da Lynn Da cena Do crime E para trazer Ainda mais drama Ele bateu Naquele tubo De metal Na bancada Do júri E além disso Ele também Leu uma cena De um livro Do Charles Dickens E a cena Em questão É um relato Onde o personagem Espanca a namorada Até a morte Quando o David Testemunhou Ele deu basicamente A mesma versão Que ele já tinha dado Para a polícia Desde o primeiro momento Quando ele foi levado Para o interrogatório Então ele deu A mesma versão E ele também relatou Que o corpo da esposa Tinha deslizado De volta para a banheira Depois que ele tinha Pegado ela Pela primeira vez Só que aí A promotoria Usou essa fala De ele Contra ele Dizendo que na verdade Ele tinha colocado O corpo de volta Na água Para tentar Lavar qualquer evidência Que tivesse contra ele Então assim Mesmo alegando Muitas vezes Que o David Era o culpado Pelo crime A promotoria Não conseguia comprovar Que ele tinha Esse histórico De ser agressivo Ou de ter algum tipo De problema No casamento No casamento Eles não conseguiram Comprovar isso E também Não conseguiram Dar nenhum motivo Realmente forte Para dizer Qual teria sido A motivação dele Para cometer o crime Um dos amigos Pessoais do David De um cirurgião Chamado Blake Defendia que nenhum Assassinato havia sido Cometido Só que como eles Eram muito amigos Pode ser que Esse relato dele Tenha sido um pouco Tendencioso Para ser favorável Para o amigo dele E a defesa do David Tentou mostrar E se agarrou muito Na versão de que A morte teria sido Acidental Que ela tinha escorregado E batido a nuca Mesmo que a promotoria Tenha mostrado Através de análises Que seria muito difícil Que ela escorregasse Daquela forma Que o acidente Fosse fatal E eles nunca exploraram A possibilidade De uma terceira pessoa Ter ido até a casa Cometido crime E fugido E teve uma coisa Também que aconteceu Que foi um jovem estudante Ele disse para a polícia Que ele viu No dia anterior ao crime E na manhã do crime Um homem muito estranho Com comportamento suspeito Caminhando próximo da casa Da Aline e do David A polícia nem explorou Esse depoimento Nunca investigou Mais a fundo Para tentar descobrir Quem era esse homem O julgamento do David Durou três semanas O júri composto Por sete homens E cinco mulheres Deliberou por oito horas Antes de chegar ao veredito David foi considerado Culpado de homicídio doloso E foi condenado à morte Em 16 de setembro de 1933 O veredito Chocou tanto A comunidade acadêmica Quanto comunidade jurídica O juiz O sentenciou à forca Na prisão estadual De San Quentin Em 90 dias Sujeito à apelação Dez dias depois do veredito O advogado de defesa Do David E o promotor do caso Brigaram do lado de fora Da sala de audiências No tribunal E a briga precisou ser apaziguada Pelo enxame de repórteres Que estava no local A notícia da acusação E posteriormente A notícia da sentença recebida Motivaram um grupo De amigos Da Universidade de Stanford A formal Que eles chamaram De Comitê de Defesa De Lenson Que era um grupo Em apoio ao David A irmã do David Margaret Organizou um processo De apelação No caso E durante esse processo Ela pediu Contribuições financeiras Para conseguir custear As despesas legais Além disso A Margaret Incentivava Que os criminologistas Acadêmicos Se manifestassem Contra a decisão judicial Para o seu irmão O advogado de defesa Do David Escreveu um resumo De apelação Para abono E o resumo Tinha 622 páginas E desafiava Todos os aspectos Do caso Apontados pela promotoria Os professores De inglês de Stanford Francis Russell E Evor Winters Condensaram o argumento Em um panfleto De 103 páginas Para consumo público O panfleto O caso De David Lenson Foi assinado Por 20 notáveis Professores Escritores Médicos E clérigos Inclusive O Evor Winters Era um crítico literário E poeta Ele trabalhava Como professor No departamento De artes E através do panfleto Ele desmascarou Todos os detalhes Do caso No panfleto Ele apresenta Testemunhos De pessoas Que conheciam O casal E como elas Observavam O comportamento Dos dois E a relação Que eles tinham Através de sua pesquisa Ele concluiu Que não se tratava De um assassinato Já que ele Tinha um histórico Do desmaio Principalmente Quando estava Em ambientes Mais quentes E ela sofria Com fraquezas Em seus tornozelos Dessa maneira Ele demonstrou Em seus escritos Através de uma Reconstrução De acontecimentos Como Aline Caiu na banheira Um sobrinho Do David Chamado Warren Toitz Que tinha 11 anos Na época do julgamento Ia com a mãe dele Entregar refeições Quentes Para o tio Em San Quentin E posteriormente Na prisão Do condado De Santa Clara Segundo ele Todo o processo De prisão Do seu tio Custou muito Tanto financeiramente Quanto em termos De paz Para sua família Atualmente Ele é advogado E disse que Mesmo que o processo Tenha sido assustador Tudo o que ele observou Influenciou Na escolha Da sua profissão Depois de seu veredito David foi enviado Para o corredor Da morte De San Quentin E lá ele começou A escrever Sobre suas experiências De vida Tudo o que ele escrevia Posteriormente Deram origem Ao livro We Who Are About To Die O livro não foca Em David E sim No que ele observou No tempo Em que ele estava Na prisão Em 1934 Aconteceu uma reviravolta No caso Em novembro A Suprema Corte Da Califórnia Anulou o veredito Do David Por unanimidade Eles decidiram Que o juiz De primeira instância Impediu de maneira injusta Que o Dr. Henry Testemunhasse E argumentaram Que o caso Construído pela promotoria Era fraco A Suprema Corte Observou Que a promotoria Se baseou Em evidências circunstanciais Para acusar o David Da morte de Aline E com isso Eles afirmaram Que ele poderia Sim ser o culpado Mas as evidências Mas as evidências apresentadas Não eram mais fortes Do que uma mera suspeita Sobre ele Embora tenha sido Uma decisão Unânime Por parte do tribunal Os juízes Basearam sua decisão Apenas em motivos técnicos E não questionaram O crime em si Agora eles estavam Ordenando um novo julgamento Esse segundo julgamento Começou em 2 de fevereiro De 1935 E durou 3 meses Ao todo 173 testemunhas Depuseram A Doris Que era empregada Da família Depôs Na defesa do David Dizendo que ela Trabalhou lá na casa dele E que o que ela observava Era uma família feliz E amorosa E nesse julgamento Também A Sarah Também depôs Que foi a mulher Que foi acusada De ser amante Do David E no depoimento dela Ela disse Que eles nunca foram amantes Ela negou Todas aquelas Acusações Contra ela E as especulações De que eles teriam um caso Ela disse Que era tudo mentira Só que aí Os jurados chegaram Num impasse 9 jurados Votaram pra condenação E 3 pra absolvição E aí O terceiro julgamento Do David Começou em 1935 Só que ele teve Que ser cancelado Por conta de irregularidades Na lista do júri E nesse momento David tinha conseguido Publicar o livro dele Que inclusive Se tornou um bestseller Então toda aquela imagem Que as pessoas tinham dele Começou a mudar Por conta do livro Que foi bem favorável Assim pra ele Em janeiro de 1933 Começa o quarto julgamento Só que dessa vez Tinham muitas coisas Acontecendo no país Ao mesmo tempo Então o caso Já não tava tendo Mais tanta atenção da mídia E o julgamento Terminou no dia 3 de abril De 1933 No mesmo dia Em que aconteceu O fim do caso Do bebê Lindenberg O governador Do estado de Nova Jersey Harold Hoffman Se recusou A emitir Duas suspensões De execução Na Califórnia A juiz da corte superior Anunciou Que a promotoria Decidiu arquivar O caso contra o David Depois de os jurados Terem novamente Um impasse Em sua decisão Com isso O David estava livre Ele foi direto Pra casa da sua irmã Em Creek Drive Em Palo Alto O investigador-chefe Do caso Howard Buffington Morreu de ataque cardíaco No dia Em que a ordem De soltura Do David Foi emitida Nesse dia O David também Conseguiu reencontrar A filha dele Que ele já tava Sem ver ela Três anos E agora Ela tava Com cinco anos De idade Poucos dias Depois que ele Foi solto Ele levou A filha dele Pra passar Algumas férias E depois Eles se mudaram Pro sul Da Califórnia E lá Ele começou A escrever O roteiro Do livro Dele Que ia ser adaptado Pra filme E no ano Seguinte É o lançamento Do filme Em 1937 Ele escreve Um segundo livro Chamado Whirlpool Que era Um romance Baseado no caso Dele Que também Virou um bestseller Nessa época Ele conheceu A escritora De revistas De cinema Ruth Smith Rankin E se casou Com ela O David Continuou A trabalhar Em roteiros E em um novo romance Baseado em um acidente Que ele sofreu Na infância Depois a família Se muda Pra Nevada City Onde criaram A filha do David Nos quinze anos Seguintes O David Escreveu Por volta De 89 contos Que foram publicados No Saturday Evening Post E em algumas Outras revistas Populares Em 1954 Ele já estava Cansado de escrever E se mudou Com a esposa Ruth Pra Bay Area Lá ele conseguiu O emprego Como gerente De manutenção Da United Airlines O David faleceu Aos 72 anos Em 1975 Ele morreu Em casa Aparentemente De um derrame A filha dele Jenny Teve três filhos E mora Na Bay Area E ela não tem dúvidas Do que seu pai Inocente Ela disse Entre aspas Ele nunca desistiu Dos detalhes do caso Mas ele sempre falou Com o amor De minha mãe Tive uma vida familiar Muito normal E feliz Enquanto crescia Mas a experiência Claramente teve Um profundo impacto Psicológico Sobre ele Pro resto De sua vida E é isso Gente Quero muito saber O que vocês acharam Então comenta Pra mim Se vocês acham Que o David É culpado Ou se ele é Inocente Comentei também O que vocês acham Que realmente aconteceu Caso vocês achem Que ele é inocente Quero muito saber Então me conta Aqui nos comentários Não esquece Do like Que me ajuda Muito na divulgação Então não esquece Se inscreve No canal Aqui embaixo Pra não perder Nenhum vídeo novo Tem vídeo novo Toda semana E também me acompanhe Nas redes sociais Que eu vou deixar Aqui na tela Pra vocês E é isso Eu vejo vocês No próximo vídeo